1, 2, 3 Tarada De mulher branca Oi Oi, Xuj A Maia tá, por favor? Sou eu Você tá falando diferente, olha Enfim, eu tava pensando É que, tipo, eu tô me sentindo meio culpada Você tá sentindo a mesma coisa? Tô, tá me incomodando muito Eu só quero te lembrar de lavar E vamos devolver, colocar na bolsa dela amanhã Aham, com certeza Eu vou lavar agora mesmo Não somos esse tipo de pessoa Nós não pegaríamos uma coisa de propósito, sabe? Tchau Tchau Oi 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 Você notou alguma coisa diferente em mim? A gata tem bunda Você ainda tá? Isso é sério, Maia? Não O que foi? Você prometeu que a gente ia devolver Tipo, para Tá, você tem que relaxar seriamente Porque eu vou devolver amanhã Tipo, nove pessoas olharam pra minha bunda Pros meus peitos por algum motivo E eu só tô aqui há literalmente dez minutos Nove Oi, cabelo de cuia Quer dizer, Maia Não olha pra mim Dez Tá, você foi olhada dez vezes Tipo, eu também sou o tempo todo Alex, olha Cacete Eu preciso dele O quê? Dele, dele, dele Ana Maia O que é? Dá ele pra mim Não Dá ele pra mim Me dá uma parada Oi Oi Vamos fazer amor Eu faço o tempo todo O que aconteceu com o seu pescoço? Tá, desculpa Foi mal Ela quase pegou a gente Tudo bom E Pegou a gente O que aconteceu com o seu pescoço? É Hervo E Do C Kit